Boa tarde, gente. Eu sou Carolina Machado, moradora de Veracruz, do município de Veracruz, na ilha de Itaparica. Eu estou aqui hoje convidando vocês para virem amanhã se unir, todo o povo de Santo Salvador, das associações afro, das associações que defendem as religiões de matriz africana, para virem amanhã e estarem aqui conosco a partir das 8 horas da manhã, lá no alto do Riachinho, que é um bairro daqui de Mar Grande, na ilha de Veracruz, para juntos impedirmos a derrubada de uma árvore de gameleira. Aqui no município de Veracruz nós temos algumas gameleiras que são as resistentes, porque as que já tínhamos estão sendo podadas e derrubadas ao longo dos anos. Essa gameleira que precisamos defender, ela já tem 120 anos de idade, se não mais. e ela está localizada em uma área que é de interesse de construção, de habitação. Esse terreno onde ela se localiza, os próprios moradores da localidade, os próprios moradores de lá do Riachinho, dizem que é um terreno público. E o que está acontecendo é que uma pessoa de posse de uso fruto para preservar a gameleira, não preservou durante os anos que ele tinha para preservar, e agora cedeu esse terreno, as informações que eu tive foi que cedeu esse terreno para que outras pessoas construíssem habitações, um terreno que até onde consta não é dele. Não se sabe ainda se o terreno é da polícia militar ou se é da prefeitura. Em todo caso, o que acontece é o seguinte, a gameleira que está lá é uma árvore centenária, ok? A gente sabe que para o povo de santo, a gameleira representa Iroco, representa Tempo, e a gente sabe que ali, já há mais de 25 anos, diversos babalorixar de outras gerações e alorixar de outras gerações, cultuaram os seus ancestrais aos pés daquela árvore. Então isso é patrimônio histórico, cultural e religioso, não meu, não seu, mas de toda uma população de um município e de toda a população que faz parte dos ritos afro-brasileiros. Então eu gostaria de mais uma vez convocar vocês para virem junto conosco daqui de Veracruz a partir das 8 horas da manhã, fazer um abraço simbólico ali nessa gameleira do alto do Riachinho para poder mandar mensagem, né? Não nos basta só abaixo-assinado, o pessoal fez um abaixo-assinado com mais de mil assinaturas e aí o abaixo-assinado só não está bastando, então precisamos mostrar que não vamos permitir que agridam desse jeito o nosso Pai Tempo, o nosso Pai Iroco. O meu Colofé, meu Mucuiu, meu Motumbá, a todos vocês dos santos, aos meus mais velhos, e peço a bênção dos meus mais velhos, e dou a minha bênção, Odé Bocifoa do Pé, a todos os mais novos, e peço humildemente que estejam aqui conosco para juntos afrontar, enfrentarmos, enfrentarmos, para juntos impedirmos essa afronta ao nosso Pai Tempo. Está emocionada, né? Sim, meu Deus, 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 meu Deus.